Pessoal, olha, pronto atendimento da Vila Padrancheto, antigo pronto atendimento, muitas vidas foram salvas aqui. Você passa aqui hoje, você até vê aqui, ó, faltando uma pintura, faltando aí uma reforminha básica. Mas isso daqui não está parado, quero que você entenda, não está parado. Aqui tem dois projetos importantíssimos sendo finalizados. E eu posso te garantir isso daí, porque desde o ano passado eu tenho acompanhado as meninas da saúde do Distrito Norte, o pessoal da Secretaria de Saúde e também o nosso vice-prefeito, Wanderlei de Almeida, esteve aqui presente o ano passado comigo. Estamos acompanhando o desenvolvimento desses projetos. Dois, dois projetos importantíssimos que irão ajudar a saúde aqui no Distrito da Vila Padrancheta, no Distrito de Nova Aparecida. Muito obrigado.